Aflito e triste coração Deus cuidará de ti Tenho os seus braços proteção Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Tudo ele vê Tudo provê Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Na dor cruel Na provação Deus cuidará de ti Soco da direção Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Tudo ele vê Tudo provê Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Sim, cuidará de ti Sim, cuidará de ti Pois seus tesouros Sim, cuidará de ti Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Sim, cuidará de ti Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Sim, cuidará de ti Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Amém.